Turminha, agora nós vamos fazer uma brincadeira, olha que legal, nós vamos fazer várias caretas, quero ver quem aí sabe fazer careta, vamos lá, olha só a tia Mari, olha aí, fazem aí, quero ver todo mundo imitando a tia Mari, não quero ninguém bonito não, ó O que mais que dá para fazer? E aí, tá todo mundo fazendo? Deixa eu ver, agora quero todo mundo piscando o olho, agora eu quero todo mundo puxando a orelha, uma para cima e uma para baixo, ó Tirando a língua para fora Quem aí está bonito? Ah, agora eu quero colocando a orelhinha para frente, ó E aí, tão bonito? Ah, quem aí gosta de fazer careta? Mostrar a língua Dá uma piscadinha Hã? Vocês gostam de fazer careta? Muito bem, turminha Agora, olha só, é a hora do nosso material didático Isso mesmo E agora é a página número 7 Olha só, olha só, olha as caretas nesta folha Olha os amiguinhos usando careta aí, ó Qual delas é mais engraçada? Qual vocês acham que é a mais engraçada? Hã? Tia Mari vai escolher uma E depois que vocês escolherem, vocês vão imitá-las Olha só, a tia Mari achou todas engraçadas Então eu vou imitar todas Olha o primeiro do menininho aí, ó Sonhão Olha o olhão dele, menininha E no segundo? É assim que o menininho tá? E a menininha? Vou fingir que estou com uma bolachinha na mão, hein É assim, turminha? Quem está imitando aí em casa? É para fazer também, hein E o próximo menininho, ó Da orelhinha que nós já fizemos, ó É assim que ele está? Muito bem E o próximo aí, ó Hum, está pensando Estou pensando Estou pensando Estou pensando Estou pensando se vocês estão fazendo aí em casa E o próximo, ó Ah Super legal, não é mesmo, turminha? Façam aí, hein Mitem direitinho Beijos Beijos Obrigado.